Olá, meus maravilhosos e maravilhosas do TecConcursos, como é que vocês estão? Tia Dani na área e a gente vai estudar agora vocativo. Vem aqui comigo. Olha só, vamos trabalhar vocativo. Aparece bastante em prova de concurso público e não necessariamente, gente, a banca cobrando a classificação apenas dessa estrutura, que vale destacar, não é uma função sintática, tá certo? A banca não necessariamente vai cobrar, ah, isso aqui é o vocativo. Ela pode trabalhar esse conceito lá em questões de pontuação. Então fique de olho nisso também. Antes de começarmos, eu quero fazer um convite. Opa, chamar você, meu querido, minha querida, para estar comigo nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Eita, peraí, e essa letra? Peraí, mulher, calma, né? Aí fica difícil. Arroba, professora, não que tenha melhorado lá muita coisa, arroba, professora, Denise Carneiro. Mande um oi para mim. Diga que é sobrinho, sobrinha do TecConcursos. Eu fico muito feliz quando vocês aparecem por lá, apareçam no direct ou em algum comentário no feed. Oh, eu vim por aquela aula do vocativo, do TecConcursos. Ou se você estiver assistindo a esse vídeo aqui no YouTube do Tec, o Tec também coloca alguns vídeos no YouTube. Se você está no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Eu vou ficar muito feliz de acompanhar aí o feedback de vocês. É isso, vamos lá. E eu nem coloquei nada, gente, escrito, quero minha lousa aqui em branco, para a gente falar sobre essa estrutura, sobre o vocativo. O vocativo é uma estrutura que não é função sintática. Então fica logo de olho. Não é função sintática. Detalhe, algumas bancas, algumas bancas dizem que é. Ah, identifique a função sintática do trecho em análise, quando você vai ver um vocativo. Tudo bem, você não vai perder a questão por causa disso, beleza? Se tua bancas chegar e pedir a identifique a função sintática do termo destacado. E calhar de ser um vocativo, ok, marque, não perca a questão por causa disso. Mas fica registrado aqui que de fato não é uma função sintática. E o que é que você quer dizer com isso, tia? Por que enfatizar tanto que não é uma função sintática? Porque, gente, função sintática é algo que só aparece em orações. Só acontece em orações. Ou seja, só acontece em frases com verbo. E no meu caso, o vocativo, ele não aparece apenas em estruturas com verbo, em orações. Vamos dar uma olhada no que é o vocativo primeiro. E aí nos exemplos você vai sentir comigo que de fato ele não é uma função sintática. Então olha só, o vocativo, ele é um chamamento. Ele é um chamamento. Chamamento. Invocação. Invocação. Não é nada macabro não, tá gente? Não é coisa de filme de terror não. Invocação. Você vai chamar alguém, invocar alguém. Certo? E aí pra facilitar, coloque aí com... Vou colocar em uma outra cor. Dica. Ah, deixa eu colocar assim. Deixa eu melhor. Representa. Representa. Representa com quem falamos. Com quem falamos. Então perceba, não é de quem falamos, é com quem falamos, ok? Eu estou falando com esta pessoa. E você vai ver que não necessariamente precisa ser uma pessoa, tá bom? Então ó, representa com quem estou falando. A que estou me dirigindo ou a quem estou me dirigindo, beleza? Uma outra coisa. Atenção, gente. O vocativo sempre deve ser isolado. Por vírgula. Ok? O seu vocativo, ele precisa estar isolado. E aí eu quero que você pegue esse conceito de isolado, tá? Porque é muito interessante que você saiba isso, especialmente dependendo de que posição, em que posição o teu vocativo apareça. Porque ele pode aparecer em qualquer posição da estrutura. Ele pode aparecer no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Tá bom? Então eu quero que você entenda o isolado, pô. Para eu dizer que está isolado, o elemento, ele não pode mesmo se comunicar com nenhum pedacinho lá da frase. Como assim? A gente vai fazer agora e você vai perceber isso comigo. Vamos colocar exemplos. Vamos começar com uma coisa bem simples aqui. Você usa, eu acho que, direto, viu? Olha só. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. Bom dia, família. Bom dia, de manhã, logo cedo, né? Aquelas 50 imagens de borboletas com glitter, caixinhas com flores, dizendo segunda-feira, um dia para fazermos não sei o quê. Terça-feira, hoje é dia de não sei o quê. Começou o mês de março. Sabe aquelas mensagens que você recebe assim em 20 grupos que você tem? Pois é, aí vem com bom dia, grupo. Essa vírgula, galera, não bota. É impressionante como o povo não coloca a vírgula do vocativo. Você não está falando com o grupo? Oxe, meu Deus, socorro. Fui falar nas mensagens de borboleta e bora o slide. Você não está falando com o grupo? Tô, tô assim, com o grupo. Pois é, o grupo é o vocativo. Você fala com o grupo. Bom dia, grupo. É o vocativo. E ele precisa estar o quê? Isolado. Isolado por vírgula. Então, ó, coloca uma vírgula aqui. Isolado significa o quê? A estrutura não vai se comunicar com o restante da frase. Precisa colocar uma outra vírgula depois? Aqui não, né? Por quê? Porque minha frase já acaba aqui no ponto final. Eu não tenho muito o que fazer. Então, só uma vírgula antes. Beleza? Olha aqui um primeiro, né? Uma primeira prova de que o vocativo não é uma função sintática. Gente, aqui em bom dia grupo, eu não tenho oração. Não tenho oração não, tia Dene? Não, não tenho oração. Perceba que eu tenho só bom dia grupo. Cadê o verbo? Não tenho verbo. Então, isso aqui é uma frase nominal. Beleza? Isso é lá do início do nosso estudo, né? Se você vem seguindo direitinho, lá no início a gente falou. Isso é uma frase nominal. Mas mesmo assim tem vocativo. O vocativo, ele aparece em qualquer tipo de frase, tá certo? Seja ela nominal, seja ela verbal, tá bom? Por isso que não é função sintática. Mas se porventura, tua banca chegar numa estrutura dessa aqui, ou até com verbo mesmo. Por exemplo, João, abra a porta. João, abra a porta. Ó, eu tô falando com o João. E aqui eu tenho o verbo. É uma oração. Beleza? É vocativo também. Então, perceba que tanto vocativo pode aparecer em orações, como pode aparecer em frases nominais, tá bom? Em frases verbais, ó. Verbo. Frases verbais. Ou em frases nominais. Frases sem verbo. Mais uma vez, vocativo não é função sintática. Mas não é por isso que você vai perder questão. Se tua banca chegar e disser, identifique a função sintática destacada. Aí ela destacou aqui o João. Aí você vai dizer, ai não, eu não vou marcar não, porque isso aí é um vocativo. E vocativo não é função sintática. Então, a questão vai ser anulada. Não, né gente? Não. Pode ir sossegado marcar lá vocativo. É muito comum, às vezes, as bancas dizerem que é função sintática. Então, não perca a questão por bobagem, tá certo? Bobagem não, né? Não perca a questão por derrapada da banca, tá certo? Então, ó. Aqui, vocativo. Tô falando com o João. João, abra a porta. Então, eu preciso fazer o quê? Isolar com vírgula. E aqui, gente, como o vocativo tá no início, pra que ele esteja isolado, não se comunique com o restante da estrutura, eu tenho que colocar o quê? Neste caso, uma vírgula depois. Beleza? Basta aqui uma vírgula depois. Mas e se tiver no meio? Por exemplo, a vida, meu amigo. É linda. A vida é linda. A vida é mágica. Olha só, tô falando com o meu amigo. Perceba que não precisa ter o nome de uma pessoa, que eu falei grupo, que eu coloquei meu amigo. E, gente, o céu é o limite, tá? Pra isso aqui. Já já vou te dar um exemplo aí com outra coisa. Tá? Não precisa ser pessoas, não. Vou te dar já já um exemplo que não seja pessoa. Mas veja só. A vida, meu amigo, é linda. Tô falando com o meu amigo. É com ele que eu tô falando. Então, aqui eu tenho o meu vocativo. É com ele que eu estou falando. E aí, perceba que ele está no meio. Tome muito cuidado. Neste caso, se tua banca sugerir a retirada de uma dessas vírgulas, tá? Haverá um erro. Por quê? Mais uma vez. Se liga na informação. O vocativo tem que estar o quê? Isolado. Isolado é não se comunicar com o restante da estrutura. Se você coloca só uma vírgula aqui, essa estrutura que tá destacada tá isolada mesmo? Não. Ó, ela se comunicando aqui com o restinho. Gente, imagina o isolamento mesmo, como uma sala. Se você vai isolar alguém numa sala e essa sala tem duas portas. Pra que essa pessoa esteja isolada nesta sala, eu preciso fechar as duas portas. Não é isso? Se você abre uma porta, quer dizer, fecha uma porta e abre outra, o que vai acontecer? A pessoa sai pela outra. Então, eu preciso fechar. Pra que seja isolado mesmo, fecho de um lado e fecho do outro. Então, eu tenho que colocar uma vírgula imediatamente antes e uma imediatamente depois. Isso aqui é o meu vocativo. Beleza? É o meu vocativo. A vida, meu amigo, é linda. E aí, usem, por favor, essa vírgula, gente. Sério mesmo, de coração. A galera coloca, rapaz, o tempo todo. Quem nunca viu isso nas redes sociais? Ah, hoje é o aniversário da tia. Tia fulana, lá no grupo, né? Lá das borboletas. Parabéns, tia. Todo mundo faz assim. Quer dizer, todo mundo é muita gente, mas a maioria não coloca vírgula do vocativo. Tome cuidado, porque de tanto você observar nos grupos, na internet, por aí, sem a vírgula, na hora da prova, você pode achar que tá tudo ok. Você não tá falando com a tia? Parabéns, tia, né, com ela. Então, isso aqui é o quê? É um vocativo. E se é um vocativo, eu preciso de quê? Vírgula. Isola. E aqui, por que foi antes? Porque eu tenho que isolar do restante da estrutura, né? Então, nesse caso, já tem ponto final, uma vírgula antes. Então, ó, apareceu no início, a vírgula depois. Apareceu no final, a vírgula antes. Agora, se o teu vocativo está no meio, aí uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá bom? E aí, gente, por exemplo, você tá lá tentando, né, tá com os contatinhos, os contatinhos meio furados, o negócio não tá dando certo, aí você fala, Cupido, melhore. Cupido, meu filho, melhore. Tá danado, só tá vindo coisa, só tá vindo langanho pra mim. Pois é, vocês sabem o que é langanho. Então, vamos lá. Então, ó só, Cupido, melhore. Eu tô falando com o Cupido. É o meu vocativo, galera. É o meu vocativo. Pois é, eu preciso colocar o quê? Uma vírgula, imediatamente depois. Pra fechar, olha só que legal. Boletos. Boletos, deixem-me em paz. Boletos, deixem-me em paz. Você está lá revoltado, mal terminou de pagar um boleto, já chegou outro, aí você vai e conversa com os boletos. Momento lá de estresse. Boletos! Sumam! Deixem-me em paz. Tô falando com os boletos. Posso fazer isso? Posso. Tá falando com os boletos? É o vocativo. E precisa estar o quê? Isolado. Precisa estar isolado. Tá certo? Fica de olho, né, aqui no vocativo, porque ele cai muito. Tanto a tua banca pode pedir a classificação da estrutura. Ah, qual é a estrutura destacada? Como ela funciona? Qual o nome dela? E pode até perguntar qual é a função sintática, né? Tudo bem, não é o ideal, mas pode aparecer. E a tua banca também pode fazer, sabe o quê? Trabalhar em cima da vírgula, né? Sugerir a retirada de uma dessas vírgulas aqui, ó, desse exemplo que eu coloquei o asterisco. A banca pode também dizer que é um aposto. Super comum pegar o vocativo e dizer que é aposto. Pegar o aposto e dizer que é vocativo. Super comum. A banca pode também só perguntar o motivo pelo qual essa vírgula foi colocada. Ah, essa vírgula foi colocada por que motivo? Ela pode ser retirada. Ela é facultativa. Não, ela não é facultativa. Beleza? Tranquilo, gente? Pois é. A gente não tem mais muito o que falar. É uma estrutura tranquila, mas importante para a sua aprovação. Na sua estrada aí, rumo à aprovação, você vai precisar saber o que é um vocativo, como utilizá-lo certinho, como identificá-lo e como pontuá-lo. Beleza? Pois é. A gente termina aqui. Deixa eu ficar maiorzinha. A gente termina aqui a nossa aulinha sobre vocativo. E eu encontro você dentro de outro tópico aqui no TecConcursos. E sorri, anime-se. Você está sendo muito bem preparado. E em breve será concursado.